Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Cidade, a Cidade E só o Senhor A Cidade, a Cidade A Cidade A Cidade Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 10.800 rassalista contra esta repressão racista 10.800 rassalista contra esta repressão racista 10.800 rassalista contra esta repressão racista Você morreu, você foi enganado, sua fome se fudeu Todo mundo eu quero que ver, tudo morra pra compreender Qualquer um pode morrer, ninguém quer nem saber Todo mundo eu quero que ver, tudo morra pra compreender Todo mundo eu quero que ver, tudo morra pra compreender Todo mundo eu quero que ver, tudo morra pra compreender A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL